Olha só a justiça sendo feita, hein? A justiça condenou a 48 anos de prisão o acusado de matar o menino Matheus de Oliveira, de 6 anos de idade. O crime aconteceu em junho do ano passado, durante uma troca de tiros no bairro Jardim Paraíso. Olha aí. Foram quase 12 horas de julgamento até a sentença. Gabriel Maurílio Ilha, conhecido como Biel, também respondia pelo homicídio de Wagner Rodrigues Nunes, de 19 anos, e pela tentativa de homicídio da avó do menino Matheus, Natália Viosorkovski, de 57 anos. Os crimes foram cometidos em sequência na tarde do dia 24 de junho de 2015. Gabriel estava com outros três jovens em um carro que perseguiam uma motocicleta, onde estava o jovem Wagner Rodrigues Nunes. O acusado teria disparado os tiros que acertaram a avó, o menino Matheus e o motociclista. A defesa de Gabriel tentou inocentá-lo, dizendo que outro adolescente, também de nome Gabriel, se apresentou após a conclusão da investigação, tentando assumir o crime. Apesar disso, a sentença foi mantida. Outro rapaz que estava no veículo e que foi preso logo em seguida ao crime, ainda deve ser julgado.